Vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz aquele efeito da luz circular nessa foto. Eu fiz no Photoshop, mas eu vou mostrar pra vocês aqui pelo Lightroom, porque assim vocês também conseguem fazer pelo aplicativo de celular. Vocês vão vir aqui na ferramenta Filtro Radial, vai clicar em Inverter, porque assim a sua edição vai estar acontecendo dentro do círculo. Vai clicar e arrastar, e você consegue fazer vários formatos diferentes. Arrasta aqui pra perto dela. Aqui você consegue fazer toda a sua edição. Eu vou aumentar a exposição pra dar aquele efeito, e vou diminuir aqui a difusão, porque assim a minha borda não vai ficar tão difusa. Ela vai ficar mais marcada. Você pode fazer a exposição mais forte, mais fraca, aumentar as sombras, fazer toda a edição só dentro desse círculo aqui. Terminei um pouquinho mais a difusão. E é isso. E é isso. Se inscreva no canal.